Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira, dia... Dia, dia... Não lembro, gente. Acho que hoje é dia 4. Dia 4 de junho e vou gravar minha rotina de hoje, mais precisamente a sala. Ela está o ó, o caos do caos. E vou dar um jeito nela, vou tirar o tapete, porque eu vou jogar ele fora. A Luna mijou lá. Está impossível. Limpo, limpo, limpei, limpei, mas não teve jeito. Tá? É... Vou ter que jogar fora e depois comprar um outro, aqueles peludinhos. Eu quero aquele peludinho e de um bom tamanho que dê para eu enfiar na máquina para lavar. Porque esses permanentes, assim, estão difíceis, tem que levar para a lavanderia. E agora tudo fechado. Está impossível. Está um cheiro horrível. Hoje amanheci com o olho assim, ó. Está vendo? Bem inchado. Não sei o que que houve. Não sei. Tá bom, gente? E eu vou começar aqui mostrando para vocês um multiuso caseiro. Eu já vou usar o veja, que ele já é um multiuso. Mas eu vou... Olha ele aqui, ó. Mas aí eu vou turbinar ele. Botar um pouquinho de vinagre, um pouquinho de detergente. Para eu passar nas superfícies com... Com isso aqui, ó. Que é mais prático, sabe? Melhor. Um multiuso bombado aqui. Para passar nas superfícies, sabe? E depois, para tirar o pó. Alguma gordura, se tiver. E depois eu venho com... Poliflor. Por cima, para dar um brilho, tá? Na sala só tem um móvel. A mesa... Só vou passar isso em multiuso. Porque fica um plástico lá. Tá? Então, vem me acompanhando aí nessa... Limpeza da sala. Só porque tá por Deus. Bora lá começar. Tchau. 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 Eu vou fazer também aqui, que eu tinha feito há muito tempo atrás, aí eu vou fazer de novo, porque comprando isso aqui, tá saindo caro. Tem um da Omo, e ele tá meio carinho. É um lenço umedecido pra limpeza, e principalmente de banheiro. Pra quê? Pra aquela limpeza, a manutenção, né, do banheiro, no meio da semana, pra você limpar o vaso, pra você limpar a pia. Aí eu vou fazer esse lenço umedecido. Eu queria fazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim, nesse potinho, esse aqui é da Luna, só que eu não encontro mais esse potinho aqui de lenço umedecido, só assim, né, só encontra assim em saquinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pote de sorvete, né, por enquanto eu vou usar a tampa fechada, tá? Por quê? Que eu pretendo abrir aqui um corte, dar um cortezinho aqui em cima, pra poder puxar o lenço, né? Como eu não tenho super bonder, uma cola boa, porque eu vou retirar isso aqui, essa tampa aqui eu vou retirar, ó. Aí eu vou colar ela ali, pra ficar igual isso aqui, essa aberturinha aqui no meio, e depois eu vou fechar, né, pra água sanitária não perder a função dela, né? Não sei se ela ficar entrando claridade, se ela evapora, se ela perde a eficiência dela. Aí eu vou colar isso aqui em cima. Por enquanto eu vou botar só o lenço lá dentro, e água sanitária. Vou botar um tanto assim de água sanitária, bastante, pra ele ficar sempre úmido, e pra fazer a faxina no vaso sanitário, né? Pra dar aquela manutenção no vaso sanitário, na pia, em volta do vaso, né, em volta assim no chão. Tá, gente? Você pode... porque tem que ter cuidado, que a água sanitária é forte, né? Pode manchar alguma coisa. Então eu só vou usar pra isso. Ok? Então bora lá que eu vou preparar. Gente, eu achei que tava filmando e não tinha apertado o play ali. É o seguinte. Eu coloquei uma boa quantidade aqui no fundo. Antes de colocar o lenço, eu botei os dois dedos de água sanitária. Aí coloquei o lenço umedecido aqui dentro. Aí depois eu botei mais dois dedinhos aqui em cima, por cima assim. Aí já sugou tudo, ó. Ele sugou bem. Ele tá bem úmido, bem úmido. Aí você usa, pra não ficar com cheiro de água sanitária na mão, usa uma luvinha, tá? Ou depois você lava, não tem problema. E tá aqui. Pronto pra uso. Esse lenço umedecido, ele é baratinho. Ele é baratinho. O mercado tá sempre em promoção dele. Esse aqui, ó. Da Mônica. A Huggs. Então eu vou tirar esse aqui pra guardar, pra colar lá depois. Tá bom? Pronto pro uso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O pano do sofá, os panos do sofá, esses três aqui eu já vou botar lá na lave-seca. Ela vai secar logo, pra quando terminar a sala, aí eles já estão prontos pra eu colocar de novo. Deixa eu ir lá colocar lá. Aqui nesse balde eu coloquei água, água sanitária só, e já botei o sequito ali pra ele hidratar, porque ele tá bem duro. Aí eu vou passar ali, que tá sujo de poeira. Quando eu levantar esses dois aqui, a mesma coisa eu vou fazer... Gente, vocês acreditam que até hoje o meu pisca-pisca de Natal tá na janela? Aí eu vou tirar, vou varrer tudo ali por trás, e o tapete vai pro lixo. Tá vendo essas manchas aqui, ó? A Luna mijou. Nossa, e esse tapete ele tá rasgando aqui já, ó? Ele tá rasgando ali, aqui. Aí eu vou jogar de fora, que ele é muito velho, muito mesmo. Então bora lá. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.